O pessimista. A pessoa pessimista é tão de um jeito que acredita que um raio é capaz de cair dez vezes no mesmo lugar. Acredite se quiser, mas essa criatura leva uma vida desgraçada e o destino dessa pessoa é um final infeliz. Agora preste atenção. Andar com o pessimista é um perigo, porque ele tem um poder de convencimento muito grande. Mesmo que não tenha uma nuvem no céu, ele não vai sair de casa porque acredita que vai chover. Ele antecipa todo o fracasso e convence você para desistir daquela viagem, daquela praia, daquele trabalho e até dos seus sonhos. Tem um dito popular muito conhecido, diz com quem tu andas que direi quem tu és. Isso se aplica muito bem às pessoas que andam com o pessimista. Em breve você estará tão pessimista quanto ele. Se você se sente um pouco pessimista com relação a algumas correntes da sociedade, é justificável. Você tem que ser inteligente o bastante para perceber que nem tudo é positivo para ser otimista em tudo e todo o tempo. Se acontece algo ruim, não quer dizer que isto estraga tudo. Neste momento tem coisas ruins acontecendo, mas também tem um montão de coisas boas surgindo. Quando você faz o exercício de não parar no que não deu certo, tem possibilidade de enxergar muitas outras coisas boas. O que deram certo. O pessimista parou na desgraça. Agora tem dificuldade de perceber a graça. Caro amigo, cara amiga, qual a sua posição neste momento? Do pessimista ou do otimista? Onde você se encontra agora? Do pessimista ou do otimista ou do otimista ou do otimista ou do otimista?